Salve o Rorinha, o campeão dos campeões, eternamente, entre os nossos corações. Salve o Rorinha, a vida de sorte e glória de Deus, tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Meu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão, e por acento, em meio de nosso corpo, treinando as nossas flores, minhas grandes, cerca o Rorinha, o campeão dos campeões, eternamente, o campeão dos campeões, eternamente, entre os nossos corações. Escolhe os nossos corações, salve o Rorinha, a vida de sorte e glória de Deus, tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Salve o Rorinha, o campeão dos campeões, eternamente, entre os nossos corações. Salve o Rorinha, a vida de sorte e glória de Deus, tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Salve o Rorinha, a vida de sorte e glória de Deus, tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Salve o Rorinha, a vida de fortaris e glória de Deus, tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Salve o Rorinha, a vida de sorte e glória de Deus, te dê um amor de Deus, te dê um amor de Deus, to te pate a glória de Deus. Obrigado.